Música Hoje começamos a preparar uma das provas de trail running mais desafiantes do nosso país, o Ashis Trail. No contexto único da Serra da Lausanne, tão depressa os trilhos podem ser de montanha, com bastante inclinação, como nos podemos ver a atravessar ribeiros com água pelos joelhos, a escalar paredes de rochas corregadia ou até mesmo a partilhar o trilho com animais selvagens. O trail running é por tudo isto e muito mais uma modalidade de uma beleza indescritível e um desafio físico e psicológico na mesma medida. A possibilidade também de explorar o nosso país, neste caso as aldeias do Xisto, provar a gastronomia local, de acordar numa casa no meio da natureza, tudo isto torna o trail running uma modalidade tão especial. Venham experimentar! Bons trilhos!